É preocupante o número de pessoas vivendo com a lesão medular no país. Numa altura em que se comemora pela primeira vez em Moçambique, o Dia Internacional da Lesão Medular, o Ministério da Saúde diz não ter dados nacionais. Porém, a cidade de Maputo conta com 147 vítimas deste mal. Bom, em termos de paz, como tal, não temos dados neste momento. Os dados que nós temos levantados são os dados ao nível da cidade de Maputo. Durante o ano de 2018, nós tivemos 147 casos de lesão medular, a maior parte decorrente de acidentes de viação. Dentre estes, 19% foram do sexo feminino e 81% do sexo masculino. Antonieta Constantino e Neko Nilula vivem com a lesão medular há mais de três anos e contam como tudo aconteceu. Eu sofri um acidente de carro, acessivelmente, há quatro anos, em 2015. Então, de imediato, parei de sentir as pernas. Vi-me numa cama do hospital, onde fiquei internada durante dois meses. E no início até eu pensei que fosse algo que pudesse passar, que fosse passar de um tempo para o outro. Mas, de repente, quando ouvi a médica dizer que tinha que comprar cadeira de rodas e que tinha que me adaptar a esta nova vida, quando caí em mim, foi aquele uau. Afinal de contas, isto é sério. Sim, eu estava na África do Sul, trabalhei na África do Sul. Então, me deparei com os bandidos que queriam me arrancar o telefone. Então, eu ofereci uma resistência e daí balearam. Hoje, eles superaram as limitações e conseguem levar a vida na condição que o destino lhes impôs. Hoje em dia, graças à fisioterapia, tenho tido uma vida mais saudável, com mais capacidade de encarar a vida. O corpo ficou mais leve, com mais possibilidades. Então, a vida tem sido mesmo assim. Tento levar da melhor forma possível, mantendo sempre a autoestima em cima, pensamentos positivos e assim vai sendo. Graças a Deus, tive um psicólogo que acompanhou os meus momentos e aceitei. Eu, aos poucos, fui superando, superando. Até aqui, estou aqui, estou a viver normalmente, faço os meus negócios. Tenho ajuda da família, tenho ajudado a minha esposa, todos. Estou a viver normalmente. Mas, afinal, o que é a lesão medular e quais são as causas? Que é uma alteração brusca naquilo que é a transmissão do impulso da periferia para o cérebro ou do cérebro para a periferia, levando com que a pessoa haja alteração naquilo que é a sua sensibilidade e motilidade, levando a pessoa a depender de cadeia de rodas ou mesmo de anarilho. As causas da lesão medular são duas. Nós colocamos em traumáticas e não traumáticas. As traumáticas têm a ver com acidente de viação, feridas por arma de fogo, agressão e armas, mesmo com arma branca, queda da altura. Ocorrem também muitas quedas nas piscinas. Essas são as traumáticas. As não traumáticas têm a ver com doença, tumores, infecções, malformação congênita.